. . . . Qual é? Na passagem. Qual é? Qual é? Olha como esta aqui. Os dinos, pela casa do Daniel, o papo de Today, morram de fome, tomando fome, comandangas... O que é? o atlanta o atlanta eu não vi eu não tenho nada eu não sei conflito eu não tenho e que eu não tenho Eu não quero ir, Daniel. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir.